Toda a vacina que foi aplicada no braço do senhor cidadão, de qualquer estado, de qualquer cidade, deste grande país, este país continental que é o nosso Brasil, foi por conta do governo federal e das suas ações. A título de mundo, de todo o globo terrestre, estamos em quarto lugar, perdendo, obviamente, para a China, o país que produz 100% da vacina, a Índia e os Estados Unidos. Então, a decisão foi acertada lá atrás de investir nos laboratórios nacionais e a produção da vacina está aqui, com mais de 100 milhões destinadas aos Estados. Foi muito importante. A tomada da economia mesmo, com alguns governadores insistindo em prejudicar a população, porque todos nós sabemos como um país emergente, como o nosso, lockdown não funciona. Não funcionou lá atrás, nem vai funcionar agora.